Música É com imenso prazer e felicidade que eu estou dando meu depoimento aqui por essa campanha maravilhosa que o governo gaúcho se empenhou para que acontecesse. Em solidariedade ao povo palestino, em solidariedade ao povo de Gaza. Essa luta do povo pobre da Palestina também é a nossa luta e a gente enquanto mulher quer deixar esse recado para todas as mulheres que estão lá na faixa de Gaza que elas têm muita força para seguir nessa batalha. Estamos aqui apoiando essa iniciativa do governo do estado de uma ajuda humanitária ao povo sofrido e massacrado de Gaza. Eles têm um ato humanitário em busca de apoio financeiro para arrecadar fundos para aqueles refugiados palestinos que perderam suas casas, perderam suas vidas, principalmente na faixa de Gaza. Eu não poderia me furtar a dar o meu depoimento para tomar a minha posição face a essa terrível situação que passa o território de Gaza. O gaúcho é um homem de formação guerreira, mas chega um momento que a gente tem que pegar a paz. O estado do Rio Grande do Sul, pela força que tem, mostrando sua solidariedade, também dá um sinal para a ONU de que existem muitas organizações e muitos estados e organizações políticas comprometidas pelo processo de pacificação naquela região. O Rio Grande toma uma atitude importante em prol de Gaza, em prol de juntar-se recursos para salvar Gaza da penúria, salvar Gaza da fome, salvar Gaza da falta de remédios, salvar Gaza para que sobreviva. Música